Quero cumprimentar a todos que nos acompanham, pedir já para a técnica colocar a nossa apresentação, por gentileza. Essa é uma apresentação da nossa prestação de contas, que todo semestre eu faço. Então, aí nós estamos cobrando o governo do Estado com relação aos medicamentos de alto custo. Estão faltando medicamentos de alto custo na farmácia. Eu fiz uma denúncia na Defensoria Pública do Estado de São Paulo para que acompanhe isso, para que faça com que o governador reponha todos esses medicamentos na farmácia de alto custo. Também com relação à usina de biodigestão, ao mau cheiro que havia lá no Cidade de Salvador, proveniente do aterro. Nós fizemos uma ação muito importante com os moradores lá da região. Recolhemos mais de mil assinaturas. e ingressei com uma representação no Ministério Público do Estado de São Paulo para que apure essa vergonha, essa operação imunda que a ambiental tem feito lá no Salvador. É imunda por quê? Porque exalava um forte mau cheiro na cidade de Salvador, pitoresco, Parque dos Prins, Santa Marina. As pessoas não aguentavam mais o mau cheiro lá na região. Então, eu entrei com uma representação no Ministério Público e é para a questão do mau cheiro, mas é também para a realização da usina de biodigestão. Por quê? Porque já estava previsto em contrato essa usina de biodigestão há mais de oito anos e até agora a empresa ambiental não instalou. Então, eu abri esse procedimento no Ministério Público, nós vamos até o final, porque não é possível que uma empresa que recebe milhões da cidade de Jacareí realize uma operação ambientalmente inadequada, ambientalmente suja, porque não é possível que os moradores ali da região sofram com esse mau cheiro. Vou continuar acompanhando esse inquérito civil como vereador e advogado para que a gente chegue ao final e tenha efetivamente a operação ambiental lá no Ateno Sanitário, para uma operação limpa, sem cheiro, preservando o meio ambiente, a vida e a qualidade de vida das pessoas que lá estão. Também fiz um requerimento ao prefeito para falar, uma indicação para que o prefeito pudesse fazer uma isenção do IPTU aos moradores que receberam o auxílio emergencial. Essa não é uma ideia minha, é uma ideia do prefeito ao lado da cidade vizinha, o Felício Ramute, do próprio partido do prefeito Isaías, mas até agora esse projeto não chegou a casa e eu estou aqui mais uma vez fazendo aqui um pedido ao prefeito que encaminhe esse projeto de isenção de IPTU para as famílias que receberam auxílio emergencial. Isso vai ajudar muito, porque teve vários reflexos da atividade econômica, então as pessoas perderam o emprego, fecharam o comércio, fecharam o seu pequeno empreendimento e não estão em condição de realizar o pagamento do IPTU. Próximo, por favor. Também eu fiz aqui um pedido para que a prefeitura acelerasse a obra da Avenida Davi Monteiro Lino. É uma obra que estava prometida já no primeiro mandato do prefeito Isaías, está no programa de governo do prefeito Isaías e passados quatro anos a obra não andou, não andou meio milímetro. E agora eu passo por ali e verifico que a obra voltou a ter um ritmo, mas enquanto não sair, enquanto não fizer a interligação com a presidente Dutra, nós não vamos sossegar, vamos cobrar até o fim para que essa obra efetivamente saia do papel. Eu também, na nossa prestação de contas, quero colocar aqui a próxima tela, fiz uma prestação de contas das emendas impositivas que encaminhei. Santa Casa, R$ 189 mil, Hospital São Francisco, R$ 100 mil, Associação Amor e Caridade, R$ 25 mil, Frederico Ozanã, R$ 25 mil, Lar Fraterno da Cássia, R$ 25 mil, Aspade, R$ 20 mil reais, Ajan, R$ 20 mil, Lar São José, R$ 20 mil. Também estamos reforçando a luta que a vereadora Sônia Patas da Amizade tem na cidade com relação à proteção animal, e a gente sabe que são várias ONGs da cidade, que cada um aí cumpre o seu papel. Então nós estamos encaminhando também para a Associação Protetora de Animais, R$ 20 mil reais, para que ela possa também ajudar a cuidar dos animais da nossa cidade. Academia ao ar livre do Salvador, R$ 50 mil. Academia ao ar livre no 1º de maio, R$ 50 mil. Área do lazer no Parque do Sinos, fiz uma parceria com o vereador Valmir do Meia Lua, Valmir mandou um recurso e eu também estou mandando, R$ 24 mil e R$ 10 mil ao atletismo. Essa é a nossa prestação de contas de forma bastante resumida dos trabalhos que a gente fez aqui no primeiro semestre, e para mim é sempre importante, diante dessa prestação de contas, sair às ruas, conversar com as pessoas e demonstrar o trabalho que tenho desempenhado aqui na Câmara Municipal. E é por isso que eu peço para a técnica colocar as fotos, que foi uma maratona que eu fiz, e eu aproveito aqui para cumprimentar e agradecer todos os meus assessores que me acompanharam nessa jornada, foram mais de 15 feiras que nós fizemos, andamos pela cidade toda, conversando com as pessoas, sábado, domingo, feriado, e é por isso que eu preciso agradecer a minha assessoria, porque, como vocês sabem, os servidores de cargo em comissão não ganham hora extras. E por isso eu agradeço muito de deixar, às vezes, sua família, deixar os seus afazeres de final de semana e me acompanhar nessa batalha, nessa jornada, que é fazer essa prestação de contas. Nós estivemos lá no Jardim das Indústrias, no Jardim Paraíba, na região central, estive no Jardim Paraíso, no Parque dos Príncipes, também no Cidade de Salvador, no Jardim Santa Maria, estive na Feira Livre do São João, do Vila Garcia, estive na Feira Livre da Rua João Porto e também lá na Rua Conselheiro Antônio Prado. Andamos, conversamos com muitas pessoas, levando o nosso material, e o que eu acho mais engraçado é que, na verdade, quando a gente está na feira, e eu sei que muitos vereadores vão, as pessoas perguntam se já é época de eleição, não é isso? Porque acham que o vereador, depois que ganha a eleição, não tem mais o contato com a população. E, na verdade, nós temos que fazer isso, conversar muito com as pessoas, dialogar muito com as pessoas, porque esse contato é que vai fundamentar o nosso trabalho na Câmara Municipal. Quantas e quantas vezes a gente não sai nas ruas, traz alguma demanda, entende quais são os problemas maiores que estão acontecendo na cidade, e é justamente desse diálogo, dessa proximidade com as pessoas, é que a gente vai fazendo o nosso mandato. Essa já é, nesse primeiro semestre agora aqui, todo ano eu faço a prestação de contas, eu queria fazer uma reunião grande, convidar as pessoas, lideranças dos bairros, como sempre fiz, mas, no entanto, nesse momento, não é possível, por conta de medidas de prevenção, de disseminação do coronavírus. Mas eu estou confiante que isso vai passar, e, se Deus quiser, no final do ano, irei fazer essa reunião presencialmente com as pessoas que acompanham o nosso mandato, com as pessoas que se identificam com as nossas lutas aqui na Câmara Municipal. E, por falar em luta, eu estava almoçando e verifiquei que o tema hoje, na TV Vanguarda, foi o transporte público. As pessoas reclamando da qualidade do transporte público. E aqui eu quero dizer que vários vereadores estiveram na reunião com o secretário da Mobilidade Urbana, que veio até essa casa, eu mesmo afirmou aqui que os ônibus de Jacareí não estão lotados. Que, segundo a pesquisa que fora realizada no transporte coletivo, os ônibus, os coletivos de Jacareí não estão superlotados. Essa é a fala do secretário, e se as pessoas que estão aqui disseram ao contrário, que me prove, porque a reunião é até gravada. E veio aqui e disse que o transporte coletivo de Jacareí não tem superlotação. Ora, senhor secretário, eu não pude ouvir exatamente o que foi dito na entrevista que a vossa senhoria deu a esse importante meio de comunicação aqui do Vale do Paraíba, mas quero acreditar que o senhor não tenha dito que o transporte coletivo não está superlotado. porque se assim eu for, meu Deus do céu, é preciso olhar a realidade. As pessoas estão reclamando todo dia na internet, as pessoas estão recorrendo à imprensa para demonstrar esse descaso, esse absurdo que está acontecendo na nossa cidade. Eu venho aqui na sessão de Câmara e vários vereadores, vários vereadores, independente do partido a que pertençam, colocam aqui essa reivindicação que o transporte público de Jacareí está superlotado. E como dizer ao trabalhador que o ônibus não está superlotado? Que ele enfrenta isso todo dia, vereador Valmir, todo dia. Foi como o senhor falou aqui, eu me lembro bem no início da sessão, não é só o trabalhador, é a mãe que vai levar o filho na escola, é a mãe que vai levar o filho ao médico, qual é o idoso que tem que vir à cidade para receber a sua aposentadoria, a sua pensão, está lotado. E é preciso remodelar o transporte público de Jacareí, é preciso aumentar as linhas, é preciso aumentar os ônibus no horário de pico, para que a gente garanta dignidade às pessoas que estão usando o transporte coletivo. Ora, é muito fácil, colocar a culpa na empresa de ônibus. Ora, quem obedece é a empresa, quem manda é a prefeitura, é a prefeitura que tem que ter toda a sua política de transporte público, porque a empresa de ônibus é contratada da prefeitura, e quem manda no contrato é a prefeitura. Então aqui, aí as pessoas reclamam da empresa, tem que reclamar da empresa, mas tem que reclamar mais ainda de quem é o responsável pela política de transporte público no município de Jacareí, quem em primeiro momento é o secretário de mobilidade urbana, é o último, e o responsável maior é o prefeito da cidade. Ora, é assim que funciona. Agora, você faz um contrato com a empresa, e aí a culpa é da empresa, é também da empresa, mas quem tem que dizer para a empresa o que ela tem que fazer, quantos ônibus colocar, quais linhas colocar, não é a empresa que tem que determinar isso, quem tem que determinar isso é a prefeitura que manda no contrato, ou é a empresa que manda no contrato? Não, é a prefeitura, e aí eu me lembro bem, e espero que venha essa resposta, eu fiz um pedido de informação logo no início da pandemia, e foram retirados de linha, vereador de Garçazac, mais de 45% dos ônibus, está aqui no pedido de informação, mas voltou, as aulas voltaram, o trabalho voltou em ritmo normal, e é preciso retomar o que era antes, se antes já havia alguns horários que estava superlotado, agora com essa diminuição, piorou a situação, então quando eu coloco isso aqui, não é para fazer uma disputa meramente partidária, não é para a gente aqui discutir política, mas é para a gente discutir o transporte público da cidade, e aí eu fico muito contente, porque eu sou considerado um vereador de oposição, mas vários vereadores do governo, vem aqui e coloca essas indicações, e eu saúdo esses vereadores, e vereadoras, por quê? Porque o que está em jogo aqui, não é o interesse político partidário, é o interesse da cidade, então o vereador, se for eleito pelo partido X, ou pelo partido Y, precisa mesmo fazer essas indicações, e é por isso que eu saúdo, que eu cumprimento esses vereadores, diante do seu compromisso, que é vir aqui, e colocar exatamente as coisas como funcionam, isso é até ajudar o prefeito, vereador de base, que vem aqui e coloca os problemas na cidade, ajuda o prefeito, porque eu quero crer, que o prefeito não quer vereador, que fique concordando com tudo, eu se um dia fosse prefeito, eu não queria vereador e ficasse concordando com tudo, queria vereador que me ajudasse a identificar os problemas, e me ajudasse a governar a cidade, porque ser vereador é uma missão, é uma coisa muito séria, muito séria, porque quando a gente sai na rua, a gente não diz para as pessoas que nós vamos chegar aqui na câmara, e defender a bandeira do meu partido, e defender aqui a cor do meu partido, e defender aqui o símbolo do meu partido, mas quando saímos às ruas, nós dizemos às pessoas que vamos subir essa tribuna aqui, não é para defender X ou Y, é ter apenas um compromisso, que é o interesse público, que é o interesse da cidade, e nesse momento, o transporte público da nossa cidade, não atende o interesse dos nossos cidadãos, ônibus, ônibus lotados, e horário de pico em especial, hoje aqui, fiz um pedido para o Jardim Emília, tiraram o ônibus de 5 e 5 e 40, isso é um absurdo, é dizer que quem mora no Emília só entra às 8 no emprego, e não é isso, então nós vamos continuar com essa pauta, na semana que vem, vou continuar falando nessa tribuna, fiz o pedido de informação, e se não resolver na via da política, vai se resolver na via do Poder Judiciário, porque não vou mais tolerar e admitir que a população de Jacareí seja transportada como numa lata de sardinha e a gente não consiga resolver, se não resolve na via da política, nós vamos recorrer à Defensoria Pública, nós vamos recorrer ao Ministério Público para que a gente acerte o transporte público na cidade de Jacareí. Muito obrigado. Obrigado.